Sejam bem-vindos novamente a um novo episódio do Parelheiro Andrés. Uma noite incrível aqui no Rio de Janeiro, voltou o calor finalmente e como não comemorar um novo churrasco? Porque a receta de hoje vai ser com um corte top, top, top demais. Segue em Meneza, porque vai ficar uma delícia. Vamos lá! O churrasco vai ficar 70% melhor do que vocês fazem normalmente, com certeza. Não esqueçam que os ingredientes se encontram embaixo na descrição do meu vídeo, com as medidas precisas para que vocês aí podam fazer no momento que vocês podam fazer, sim? Então, tudo isso está embaixo do meu vídeo. Coloquem pausa e aí vocês vão poder colocar tudo o que vocês quiserem. Vamos fazer agora nosso bolso aqui, importante. Uma faca afiadinha. Tem que chegar aproximadamente até aqui. E coloquem sua mão, vão apertar e vamos começar a fazer o bolso, sim? Com muito cuidado e vocês começam a ir para o lado. Pongam sua mão aqui e assim evitem cortar-se. E agora que vocês tenham o bolso um pouquinho feito, uma dica muito boa, muito boa, é que vocês com suas próprias mãos começam a fazer espaço aí e começam a tentar abrir, sim? E tem espaço. Então, vamos continuar aí fazendo mais. O nosso bolso já está feito. Agora, somente, temos que preparar os ingredientes, logo rejear e logo vamos sair aos ferros. Tomates secos. Temos que picar um pouquinho. Os tomates já estão em aceite, estão perfeitos. Os tomates já estão em aceite. Essa é a ideia, que esses aceitos já estão em aceite para que podem hidratar ainda mais, sim? Vamos picar agora os tomatinhos, sim? Estou picando aí. Ficam bem picadinhas. Essa é a ideia de poder rejear. Porque depois vamos misturar isso. Olha os ingredientes aqui. Tomatinhos já picados, vou colocar aqui. As aceitunas picadas, pretas. Vamos colocar. Uma pitada de páprica defumada. Uma pitada de pimenta do reino. E agora vamos colocar o ingrediente que fica muito bom, segredo. Um queijo roleto. Isso é um queijo gauda. Vocês podem comprar queijo mussarela, podem comprar queijo parmesão. Comprei-se gauda, mas a ideia é que pode ser um queijo que você pode derreter facilmente. Assim. Vamos a colocar aqui. Aproximadamente mais. Intenta ser abundante, sim? A ideia é que fique bem gostoso, né? Mel. A mel fica muito boa. Vou só colocar aqui a mel. E agora vamos misturar. Os ingredientes já estão prontos. E agora é o momento de poder rejear o nosso tomahawk. Nós vamos rejear aí agora, assim. Com paciência. E daí é que podamos chegar o mais adentro possível. E é isso. Vamos rejear aqui mais. E empurrem aí, assim, para que possa ficar com mais queijo, né? Essa é a ideia. É sempre importante, gente, que possa ficar com um mínimo de espaço aí para que depois podam fechar com os palitos, sim? Isso é muito importante. Eu acho que tem um pouquinho mais de espaço para colocar mais. Vamos lá. E agora, que estão nos ingredientes, os palitos, para poder fechar, sim? Lembre-se desse espaço. Esse espaço aí é bem importantinho, sim? Porque, se não, a coisa vai começar a grudar por do lado, vai começar a chorrear. Não grudar, chorrear. E você vai perder o óleo. Não é a ideia, né? Olha, nesse tomahawk está uma beleza. Se vê lindo. Já vamos a colocar nos ferros. E uma dica muito boa, muito boa. E obrigado, professor Klocker, por isso no Chile. Eu disse o vídeo aí do tomahawk. Vocês colocam dois minutos para um lado, viram dois minutos para o outro lado e vão acelerar. E depois viram novamente dez minutinhos, viram novamente outros dez minutinhos com fogo forte e vai ficar num ponto ótimo, ótimo, ótimo. Antes de colocar aqui no churrasco, duas pitadas de sal, sal grossa eu gosto, a seu gosto, e uma pitada de pimenta ao reino, sim? Vamos lá. Dois minutos para um lado, viramos, dois minutos para o outro, lembrem disso? E depois viramos novamente. Dez minutos e se vira novamente e dez últimos minutos. É um corte rápido de fazer. Vai ficar muito bom. Aconteceram dois minutos já, vamos a virar a carne, porque já está a celeada por um lado. Celeada perfeita. Essa é a celeada que estamos procurando, sim? Dois pitadas de sal, agora que viramos, e uma pitada de pimenta do reino, sim? Vamos lá. Dois minutos para o próximo lado e agora vamos virar novamente. E aí são dez minutos, lembrem. Dez minutos por esse lado e novamente viramos e dez minutos, sim? Nossa primeira virada, agora. Já quando serão dez minutinhos, vamos virar agora e deixar os últimos dez minutos. Nossa, se vê muito bom, se vê muito bom. Vamos virar aqui, sim? Olha isso aí. Chegou o momento de pegar nossa carne. Está incrível. Vamos lá? Olha isso aí como está aí. E vou deixar aqui um minutinho para que os sucos se esparçam um pouquinho, para que não fique tão quente. E vamos a cortar. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar a cruzar essa carne. Nossa, a recita ficou incrível. Gente, tem que fazer em sua casa. E por favor, não esqueçam de inscrever-se no meu canal, de curtir o meu vídeo. Se vocês têm algum feedback, algum comentário, falem com suas amigas, amigos. Todas as semanas vou estar subindo um novo vídeo. E porque o mais importante é que vocês curtam e aproveitem com sua família e amigos. Saúde! Saúde!